Quando você compra a sua aquarela de pastilha da Sakura, né, ela vem nesse estojinho branco de plástico, né, fechadinha, bonitinha, e ela abre desse jeito aqui. Logo que você abre, você tem aqui, ó, um godê removível, e aqui embaixo estão as pastilhas. Veja que esse kit, né, você tem aqui as cores enumeradas, e ela acompanha um pincel de recarga. Esse pincel, assim, aqui, da própria linha da Sakura, o pessoal gosta bastante, que você coloca água dentro desse reservatório, você rosqueia aqui, e você leva o pincel para transportar com facilidade, né, você não precisa ficar levando um copinho com água separado, tudo, a água já está no próprio reservatório, e você vai direto pintando desse jeito. Então, ele acompanha um pincel desse, vem aqui uma esponjinha, né, para você, provavelmente, puxar, né, a água, alguma coisa assim, se você precisar dar uma limpada no pincel, você pode usar ela também, uma esponjinha simples. Também tem esses orifícios, você pode colocar, né, o godê dessa maneira aqui, aqui você pode colocar uma folha, né, de papel, para você desenhar, e você, segurando o seu estojinho, vai trabalhando com ele assim na mão.